Estou muito feliz de estar aqui, aceitei esse convite com muita alegria, com muito prazer, poder retornar a uma área que eu fazia desde criança, que é a de dizer poesia. Então, diferente de show, diferente das coisas, eu comecei recitando poesia em Arco Verde. O meu nome é José Paz de Lira, sou conhecido como Lirinha, trabalho numa banda chamada Cordel do Fogo Encantado. E eu comecei 12 anos de idade recitando poesia. A minha escola foi essa aqui, a praça, um pedestal, microfone, não tem mais nada, nem tudo isso. Eu mandava as poesias que eu decorava. Por isso eu abri com a Sissense, que é uma poesia muito importante pra mim, porque é uma poesia que eu recito desde criança e que se tornou... Obrigado. A Sissense, que é uma poesia que eu não tenho mais desenvolvido, mas espero um momento futuro, mesmo assim eu queria ler alguns poemas de Alberto da Cunha Mello. Ele chegou na minha vida através de um poema que o Cordel gravou, Canto dos Emigrantes, que diz assim, com os seus pássaros ou a lembrança de seus pássaros, com os seus filhos ou a lembrança de seus filhos, todos emigrantes, com o seu povo ou a lembrança de seus filhos, todos emigram. De uma quadra a outra do templo, de uma praia a outra do Atlântico, de uma serra a outra das cordilheiras, todos emigram. Para o corpo de Berenice ou o coração de Wall Street, para o último templo ou a primeira dose de tóxico, para dentro de si ou para todos, para sempre, todos emigram. Alberto da Cunha Mello é de Jaboatão dos Guararapes, nasceu em 1942, tem 12 livros publicados, participou de 32 antologias, é um poeta desconhecido, de uma turma ainda, não é? Mas isso pouco me importa, pouco me importa. A poesia de Alberto da Cunha Mello, pouco importa se é conhecida ou não. Ela não perde, diferente da SC. Ele um dia escreveu Onde colocaremos uma flor, mesmo hipócrita, para compensar tanta infâmia e esquecimento? É por isso que eu digo que pouco importa. Ele disse, eu não sei qual poema, mas Alberto diz algo parecido assim. Ele disse, a fama é uma coroa de louros radioativa. E eu queria muito recitar, poder ler uns poemas de Alberto, rapidamente. Um deles é A Morte do Vigilante Amaro Cândido. Mataram demais o vigilante Amaro Cândido, encontrado no Jardim Jordão, abatido com cinco tiros de escopeta 12, e levaram seu revólver, único instrumento de trabalho. Mas não foi só isso que chamou a atenção das autoridades locais. E sim, o fato de Amaro ter residência ignorada, patrão ignorado, vida ignorada, e para um ser tão ignorado, Amaro, segundo as autoridades, morreu simplesmente demais. Eu quero fazer uma biografia, Cláudia, eu quero fazer uma biografia não autorizada de Alberto. Uma biografia não autorizada, Cláudia. Cláudia, quem é Cláudia? Pergunta o burríssimo Ph.D. em Estética. E ninguém pode salvar seus pobres alunos, né Cláudia? E ninguém pode salvar seus pobres alunos. Conexão é uma biografia não é de Bilbo. E quais thankheis elas Brendion Paulo? E eu conheçoções coisas maravilhosas, ela quer fazer uma biografia não na minha vida. E aí